Na próxima semana, o Atlético Tubarão entra em campo pela Série A do Campeonato Catarinense. O primeiro jogo será na próxima quinta-feira, dia 23, contra o Joinville, fora de casa. Para se preparar para a estreia, o Peixe fez cinco jogos treinos. O desempenho não foi dos mais satisfatórios. O Atlético perdeu dois jogos, empatou outros dois e venceu apenas um. Hoje são os meus jogadores de confiança, são os jogadores que estão iniciando, mas com certeza eles vão crescer ainda. Crescer física, técnica e taticamente. Mas eu venho gostando porque eles estão arriscando mais, estão aparecendo mais perto do gol. Esse era o nosso pedido. Claro, evidentemente, que a gente tem que trabalhar para que a gente possa, nas finalizações, ter mais êxitos. Este ano, apenas um time de Tubarão fará parte da Série A. O estadual terá quatro fases, inicial, quartas de final, semifinais e finais. O Peixe vai ter no elenco 19 jogadores das categorias de base e outros seis atletas. A pouca idade e experiência não preocupam o técnico Pingo. Os atletas mais jovens, bem tranquilos, passam uma confiança para eles e uma tranquilidade. Eu creio que isso vai ajudar muito, mas o mais importante para que a gente possa realmente ter esses atletas tranquilos e confiantes são os resultados positivos. A expectativa é que o Peixe possa ter um desempenho melhor do que no ano passado. Em 2019, o Atlético passou grande parte da competição na zona de rebaixamento e conseguiu se livrar da segunda divisão apenas na última rodada.